Ó, passei de BM e ela viu, idiota, caça amiga na garupa minha Sigo nessa vida louca, comendo várias cachorras Só pra esquecer dessa trouxa, que se disposa maldita Vai cuidar da sua vida, que da minha tem quem cuidar É no progresso que eu quero, é longe desse estereco Tô querendo mais sucesso, viver a conta ao me dar Multiplica dinheiro, porque buceta não tá valendo nada DJ Pedro, manda pra elas, ó Tô machucando buceta, pra não machucar corações Todo dia é uma patreta, várias me aceita E você me rejeitou, e o mundo ao girou Tô machucando buceta, pra não machucar corações Todo dia é uma patreta, várias me aceita E você me rejeitou, e o mundo ao girou E você me rejeitou, e o mundo ao girou E você me rejeitou, se fodeu ferrou Ai DJ Pedro Passei de PM e ela viu Idiota Caça amiga na garupa minha Sigo nessa vida louca Comendo várias cachorras Só pra esquecer dessa trouxa Que se disposa maldita Vai cuidar da sua vida Que da minha tem quem cuidar É no progresso que eu quero É longe desse estereco Tô querendo mais sucesso E ver a conta aumentar Multiplica dinheiro Porque buceta não tá valendo nada DJ Pedro, manda pra elas, ó Tô machucando buceta, pra não machucar corações Todo dia é uma patreta, várias me aceita E você me rejeitou, e o mundo ao girou Machucando buceta, pra não machucar corações Todo dia é uma patreta, várias me aceita E você me rejeitou, e o mundo ao girou E você me rejeitou, e o mundo ao girou E você me rejeitou, se foda eu ferrou Ai DJ Pedro Sem progresso E você vai... E você vai, eu mesmo rir Eu, eu, pedi em roupa